Linha do tempo da viola no Brasil Vou colocar o link para baixar a pesquisa para vocês poderem ler Uma outra evidência Também acontece aí nesse século XV que eu estava citando É que surge na Itália o termo viola de mano E que essa viola de mano é o equivalente da viruela espanhola Viruela é um instrumento que surgiu já antes um pouco Mas que se consolidou no século XV já com vários métodos para tocar viruela Logicamente na Espanha Esses métodos não existem em Portugal, apenas na Espanha Em espanhol E aí num estudo do pesquisador que eu já citei, o John Griffiths Ele observa então que essa viola de mano é um termo que surge na Itália Para esses instrumentos viruelas E é bastante curioso Porque o próprio espanhol ele não aceita o termo italiano Ele chama a viola de braccio da Itália A viola da gamba da Itália Ele chama de viruela de braço De viruela da gamba Aí nesse caso é mais uma tradução Mas o que é interessante é que o espanhol rejeita o termo italiano Mas o português não O português pega o termo viola que ele já conhecia lá dos textos provadorescos Aquelas poesias artísticas E ele aceita o termo viola de mano Porque viola de mano ele pode aceitar viruela O português nacionalista Ele não vai falar viruela Ele não vai falar sem a palavra Do espanhol que era o seu inimigo E essa é a característica É a inimizade que já surge desde que Portugal se propôs como reino Reino independente Dentro de um terreno que era toda a Espanha Que é a Península Ibérica E aí após a expulsão dos muçulmanos Torna-se o grande inimigo da Espanha A própria Itália Começa a dificultar o caminho Por terra até o oriente É importante que Portugal, Espanha, Itália Todo mundo queria comerciar com o oriente Não é para comprar seda Para as mulheres ficarem mais bonitas do que já eram Nessa época o principal comércio Para compra e venda Comprava e se venda muito As especiarias para conservar os alimentos E também para cuidar da saúde São tecnologias que várias nações já desenvolviam O Egito já desenvolvia A China, a Índia e tal E o Oriente Médio já desenvolvia E essa tecnologia de saber cultivar e utilizar plantas Para conservar alimentos e para curar doenças, por exemplo Então é o Brasil na rota das especiarias Da Rosa Necomuceno Que é um livro que eu li há muito tempo Eu já tenho dica para vocês Vou colocar na bibliografia também que eu até esqueci Mas então essa rota das especiarias aí Que era de Espanha, Portugal e tal Todo mundo querendo comerciar com o oriente Nesse século XV ela tem esse capítulo Porque é o fim da Idade Média O fim da Era das Trevas Do domínio da Igreja Católica E é a ascensão então de Constantinopla Retomada pelos muçulmanos Se é retomada, veja bem Não é como hoje que você negocia com qualquer um Se negocia com o chinês Se negocia com o Oriente Médio Não O católico era considerado infiel Então havia uma briga, uma luta Então às vezes até esse comércio Porque a presença do infiel na terra deles Não era bem vista Então eles começaram a fechar as portas Com a queda de Constantinopla Que acontece no meio desse século Não está vendo qual o contexto? E nesse século também o que a gente vê? Portugal e depois logo em seguida A Espanha começa a desenvolver o que? A aventura marítima Para poder não passar pela terra Não passar pela Itália Não passar por todos os outros países E chegar até o Oriente Médio Para negociar e comprar as coisas Que eles precisavam muito Pelo mar E aí então começa Essa aventura marítima De Portugal e Espanha Sempre batalhando Entendeu? Então é lógico que o instrumento musical principal deles Cordofone Do dia a dia e tal Que já vinha desde a época do trovadorismo Daquele dia a dia do instrumento portátil Que se carrega, que se tem a mão Lógico que vai repetir essa disputa Entre Portugal e Espanha Então por isso A gente vê Observa que O português não iria chamar nunca O instrumento dele de viruela Muito menos de alaúde Que era dos muçulmanos Entendeu? Ele ia chamar de um outro nome Não é que ele traduziu Não Ele ia chamar porque aqueles instrumentos Representavam culturas Que eram inimigas Então ele chama tudo de viola Ele inventa de chamar tudo de viola Que é um instrumento que na verdade não existe E esse livro é um instrumento que na verdade não existe E aí